galera é o seguinte ó antes de começar o vídeo quero explicar pra vocês o que vai acontecer hoje aqui no nosso canal estamos aqui com o luquinho irmão do juninho e lucas hoje você vai ter que dar em cima da rafaela namorada do seu irmão pra ficar bem bravo isso mano exatamente o juninho é muito ciumento todo mundo sabe disso ele já brigou comigo várias vezes e abrigou com todo mundo aqui por causa de ciúme então muito like nesse vídeo galera a gente vai esperar a rafa chegar eu vou avisar ela para dar um moralzinho pra você também entendeu porque só você ficar em cima dela você que é ela também achar ruim então a ideia não é deixar achar não é ela achar ruim é o juninho só achar ruim então a gente vê isso então a gente vai esperar a pra chegar vou explicar para ela o que vai acontecer também mano rebenta mulher que demorou em cima da rafaela namorada de juninho no meio do futebol hoje a gente estava pensando em fazer uma trolagem com ele assim a gente vai vai estar a gente vai estar jogando tal daí eu vou começar a dar em cima de você que só que ele ficar muito bravo com isso é muito bravo e daí você você também vai falando vai dar uma moralzinha assim só para ficar mais bravo ainda pode deixar Beleza, vamos fazer isso. Tá, não tenha dó. Eu? Não. Gente, ele vai ficar louco. Pode ir, né, meus irmãos? Vai, 3, 2, 1 e... Fala, galera do Boston! Eu sou o Rossini. Não chora, Junior. Por favor, para. Para de chorar, não fica assim. Para, né? Para de fazer manha. Você não é criança mais. Para, filho. Para! Os cachorros. Se inscreve no canal, senão ele não vai parar de chorar. Galera, por favor. A gente precisa bater 600 milhões de inscritos rápido. Se inscreve, divulga o canal para todo mundo. Galera, é o seguinte. A gente não fala das outras youtubers aqui no canal, velho. A gente quer que eles vão bem. A gente não liga para eles. A gente quer que todo mundo dê a mão e suba. Bom, é o seguinte, galera. Vamos começar o vídeo de hoje, tá bom? Vamos fazer o vídeo. Você, teu irmão, eu, Gonze, Arthur, Putz e Rafaela. Já gravou isso? Então, parece, né? Mas não foi. Partiu, galera. Muito like aí, tá bom? Estamos gravando vídeo para vocês. Entretenimento. Mesmo durante a quarentena, hein, galera? A gente continua postando vídeo normal duas vezes por dia, 10 da manhã e 18 horas, beleza? Então, assiste todos os vídeos do nosso canal. Bom, dessa vez a gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar. E a Rafaela vai fazer o quê? Vai me assistir. Ela tá aí à toa, né? Vai me assistir. Vai assistir? Eu vim ver o Lucas hoje. Ô, louco! Ela veio ver o Lucas hoje! Ela nunca viu... Não, eu acho que ela já viu. Não sei, você já viu? Mas foi que eu gostei e eu vim de novo. É. Bendito, né, galera? Eu só quero me torcer para o Lucas hoje na cadeira. Não venho, não tenho certeza que não. Dois chutes de falta para casa. E morge. Você vai estar ruim, certeza. Vamos ver, então. Arthur, linda defesa. Que defesa do Arthur. Bati bem. E o Arthur defendeu certinho. Tem que fazer um, pelo menos. Quero ver se ele vai defender assim também. Porque as duas eu era para ter sido gol. Errei. Zero ponto. Repenta, Luquinha. Vai, Luca. Para você, hein, bebe. Era para ter sido dois gols. Nossa, eu li nem o futebol. Falei para vocês. Bati as duas bem. Está aquecendo ainda. Por que você está protegendo ele? Por que você está protegendo ele? Eu dei dois chutes. Porque ele falou que ia tentar fazer um gol para mim. Olha que fofo. Ah, verdade. Daí. Vai, valeu. Fala, Luquinha. Para que você não teve esse gol? Ah, que fofinho. Nossa, que golaço. Esse é o Lucas Manela. Mais uma vez, nenhum gol vai sair de fato. Pelo menos eu acertei os dois e o gol vai. Eu, ao menos tem alguém torcendo para mim, né? É. Por que você está torcendo para ele? Você já começou a encher o saco. Por que? Porque eu não falei nada para você. Eu estou quieto, humilde. E você está falando merda para mim já. O circo está pegando fogo. Eu não faço parte da família. Então, não tem que entrar no meio, né, mano? Aquele negócio de discussão de irmão e mulher. Ninguém mete a colher. Vamos lá. Cobrou de falta agora, hein? Segunda ou primeira? Primeira. Ai! Eu sei o que aconteceu. Os goleiros colocaram a barreira muito para cima. Aí é muito difícil fazer gol, porque a barreira já é furada. Ela tinha que ficar mais perto do gol, entendeu? A gente vai comprar um pano e vai pôr na sua barreira. Não! Tinha que ficar mais perto do gol. Vai, vai para a piscota ou gol? É mais fácil. Chuta, 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 chuta. Você deixou eles preparar. Boa! Todo mundo 0, 0, 0. Agora tira a barreira e chute de média, curta, distância. Com rebote, dois toques, sem deixar a bola parar. Agora eu quero ver errar. Três para cá. Vamos lá. Rapaziada. Ai, eu tenho que falar para ele ouvir. Corta o que ele está aqui. O que você está falando aí com isso que tem? Nada, mano. Eu estava... Eu estava aqui analisando aqui. O nenenzinho que você tem. Bonitinho, hein? Da hora, mano. Da hora, mano. Ele está falando da Rafaela, bom. Como é isso? Nossa, que é genial. Ele está me elogiando. Eu sou elogiando. Mor, você esqueceu de passar a maquiagem aqui, né? Juro. Mas está bonita. Minha maquiagem. Está maravilhosa, mano. Está maravilhosa. Oh, deixa o like aí para quem acha a maquiagem dela mais bonita do que a da Galisteu. Sério? Meu Deus, imoral. Galisteu? Vai, pode ir? Galisteu é linda. Só que ela é mais bonita. Para de ficar falando isso no vídeo, velho. A galera vai ficar achando que você quer ficar com a minha namorada. Ah, mas isso aí não deixa de ser uma hipótese. Você vai ficar na frente da câmera? Que isso? Isso aí não deixa de ser uma hipótese, né? Vamos fazer uma pela. Fica vocês dois ali para cá. Não, fica a Rafaela lá. Não, fica a Rafaela lá. Não, rapinha do meu ladinho. Vai. Do meu ladinho. Vai jogar? Vai, Júnior. Cheiro bom. Meu Deus do céu. Sai de banho? De banho? Sai de banho? Olha, ele está conseguindo sentir o cheiro do meu perfume. Olha, o segredo de um bom jogador. É certo gol. Defendeu, Mose. Muito bem. Muito bem. Uma bela defesa. Foi difícil a bola. Daí. Calma. Será que eles vão fazer bola no vinho de diamante hoje? No vinho de diamante? Acho que não. Será? Eles estão bem hoje. Os dois? Senão eu vou acabar com isso aqui agora. Acabei com tudo. Para fora. Chuta igual um cavalo. Último. Vai. Agora é gol, velho. Tá lá. Cacilda, encacildada. Marcos Assunção já falava. Bracinho de jacaré. O Arthur tem bracinho de jacaré. Um gol, hein? Aproveita que eu estou mal. Aproveita que eu estou mal. Por favor, cadê a minha torcida mais linda do Brasil? Chama, minha torcida. Chama. Minha torcida linda. Minha torcida maravilhosa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele está bravo. Cara de tonto, velho. Vocês vão ser xingados nos comentários. É. Vai, Lucas. Gostei que vai. Muito bom, Lucas. Vem aqui. Espera aí, espera aí. Amor. Amor, vai lá abraçar mais ele. Eu vou. Vai lá abraçar de novo. Deu uma chance. Abraça de novo que deu sorte. É, tem que abraçar um pouquinho mais. Ai, que abraço gostoso. Que delícia de off-back. Que abraço mais gostoso. Lê, lê, lê. Quase. Quase. Tem mais um chute? Tem. Ó, não aproveitou a chance. Mas você gostou? Você gostou? É a opinião dela que importa. Não importa. É, pra mim ele foi bom. Não importa. O Rocinha até importa também. Mas, mais dela. É, pra mim ele foi bom. Rala. Vai, Roscini, ele que em 2019 jogou mal, mas em 2020 vai melhorar o pior, olha lá, vai, chega no carrinho rapaz, carrinho, vai, vai, mas nem se você, de peito, de peito, de peito, viu, só o garoto de gente aí, peito, lá vai, Roscini, segundo chute, enquanto tá, Juninho em primeiro, Lucas em último, Roscini em último. Não vai ficar falando isso, tomara que a galera chegue no chute. Agora ele acerta. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pega, 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 chave de braço, chave de braço, chave de braço. Arrasta, arrasta, arrasta. Olha lá. O que que dava inscrito, Arjun? Não sei. Eu sei. Ele me zoa. Eu sei que tava inscrito. 1, a Vera, 0 pra mim. Você, como uma péssima torcedora, tá 2,0 pro seu... Não. Meritado. Sabe a ideia que eu tive agora? E agora? Eu tive uma ideia agora que é melhor. Você vai se sentir bem. Presta atenção, velho. A mão da minha cara, velho. Sai. Ela tá passando a mão na minha cara, velho. Tá bom, então você vai virar meu cunhado, pronto. Que na minha eu deixo ela passar a mão na cara. Vai, trouxa, tá perdendo a namorada pro teu irmão. Corta aí, corta aí. Tá perdendo a namorada pro teu irmão. Chima, corta essas merda aí. Cunhado. Cunhado, Júnior ganhado. Não corta não. Sem muita enrolação, vamos pro próximo desafio. Cês tão vendo o que tá acontecendo. Juninho, por ser muito mala, a Rafaela não tá torcendo pra ele, tá torcendo pro Lucas, mas não é nada demais, né? É, nada demais. Mas rola alguma coisa de sentimento, assim? Gosta ou você gosta dela, né? Ah, não é. Não, vem um pouquinho. Não, não gosto dela, não. Mano, dá pra calar a boca e corta isso aí, Chima. Para de falar besteira, vem logo gravar. Vai, vai, vem cá, vem cá. Vamos então pro último desafio, o Júnior tá bravo, porque a Rafaela e o Lucas tem um caso. Pronto, é isso. Não tem caso nenhum, fala a boca. Corta isso aí, Chima. Bom, galera, vamos pro último desafio agora, que pode decidir tudo. Luela. Hashtag Luela. Hashtag Luela. Troca a joela por Luela. Hashtag Luela, esquece a joela. Eu não vou mais gravar. Vem, cunhado, vamos pra foto de família. Vai, com... Vem? Vem logo, velho. Vem aqui, Emerson, tô com dor no rim. Hashtag Luela, galera, vai lá. Sai! Cunhado! Dá um abraço de cunhado. Calma, bebê. Vem aqui. Vai, Júnior, para de graça, mano. Dá de sim. Não vai mais gravar? Vai embora, então. Fantio, mano. Vai embora, por quê? Vai, peraí. Vem cá. Deixa eu fazer o último desafio. Então fala ali na câmera, vai. Fala o quê? O último desafio. Sai. Vamos logo pro último desafio, então, que esses caras só ficam falando merda. Os goleiros pegam a bola e eles lançam duas, entendeu? Eles podem jogar uma primeiro e a outra depois. Você não viu o que ele fez. Você não viu o que ele fez. Ah, não vamos mais gravar. Para, Júnior, para. Para, Júnior, para, 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 Júnior. Tá tirando, Jair Luguinho. Vai logo, cunhado. Grava logo. Falando sério. Vamos, Júnior. O nome Luela é fofinho, né? Não é verdade. Luela é bonitinho. Parece de novela, tipo rebelde, assim. E a Luela. Que boquinhos. Quem é a Luela? É o Lucas e a Rafaela. E não é o Júnior e a Rafaela. Ele vai bater aqui de um mundo? Vai, Júnior. Vai, Júnior. Escolhe o último desafio, Júnior. Você tá caindo igual um patinho na lagoa. Ele tá fazendo que ele tá com dor, sapato. É. Ó. Tá chorando. Tá inventando agora que ele tá com dor. É, agora ele tá inventando que ele tá com dor. Ele tá, ele não quer mostrar que ele tá bravo. Ele é muito orgulhoso. Vocês não vão gravar o último desafio, então? Vamos, vamos. Galera, muito like aí no vídeo, se inscreve no canal. Fé, muito da hora o vídeo. Por que, mano? Escolhe o último aí. Não, não vou escolher nenhum. Por que? Você tá, o que que tá acontecendo, cara? Ele tá dando medida que tá com dor. Mas qual que é o real motivo que você tá aí desse jeitinho? Fala pra nós. Conta pra nós. Eu sei qual que é o motivo. Qual que é o motivo? Julinho tá com ciúme. Só por causa do Lu? Você tá com ciúme do teu irmão, velho. Olha o que você tá falando. Ele não pode fazer uma brincadeira com a tua namorada. Vamos começar o outro, gente. Ô, já deu, já, já. Nossa, que engraçadão. Ha, ha, ha. Uh, legal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vamos lá como comprar um gatorete no posto. Vamos. Pode ir, eu não quero. Não, mas não é pra você querer. É só pra ela me acompanhar. Falou o casal Luela. Acabou não. Último desafio. Vai com vocês dois. Galera, isso aí. Se eles querem ficar de... Ai, engraçadice, palhaçada, é isso. Tamo junto aí. Olha lá. Vai lá. Muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Hashtag chora, Juninho. E aí E aí